Olá, muito boa noite a todos. Por aqui vamos iniciar a edição de hoje mostrando as principais notícias do dia. Acesse o portal uara.com e siga bem informado. Sindicatos rodoviários, sindicato das empresas de ônibus, Prefeitura de São Luís e Ministério Público do Trabalho em reunião para impedir a greve do setor. Crime de feminicídio volta a acontecer na cidade de Presidente Dutra. Família vítima de feminicídio em Dom Pedro cobra a ação do Ministério Público. O Governo do Estado apresenta planejamento para o Carnaval 2023 com festas acontecendo pela manhã. E ainda as informações da rodada do final de semana, Campeonato Maranhense de Futebol. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. O Jornal da Guará hoje começa trazendo atualização sobre o sistema de transporte coletivo de São Luís. Por aqui seguimos com a ameaça de greve. Hoje o Sindicato dos Rodoviários atendeu uma convocação feita pelo Ministério Público do Trabalho. O órgão entrou nas negociações entre patrões e empregados. A reunião foi mediada pelo Ministério Público do Trabalho e contou com a participação de representantes do Sindicato dos Rodoviários, também das empresas do transporte público e também da Prefeitura aqui da capital São Luís. É uma tentativa para evitar a greve dos rodoviários que estava prevista para amanhã. A categoria pede um reajuste nos salários de 15%, também o ticket de alimentação de R$ 900, jornada de trabalho igual para todas as funções, também a manutenção do plano de saúde para o trabalhador e também a inclusão de um dependente e a permanência dos cobradores no sistema. Então essa é a tentativa que foi feita para evitar que essa greve se inicie, já que a categoria afirma que não há contrapropostas das empresas e que as negociações começaram desde novembro do ano passado. Volto com você aí no estúdio. E o resultado é que não houve avanços na proposta feita aos rodoviários. Empresários justificam que não conseguem o reajuste do salário em 15%, além do valor do ticket em R$ 900 para todos, além de outras reivindicações. A gente tem a informação e a nota ainda diz, menciona, que a situação não for resolvida nas primeiras horas de quinta-feira, dia 16, a categoria vai deflagrar greve no sistema de transporte público da Grande São Luís. Destaque agora para um assunto muito sério, que requer atenção de você aí de casa. Uma mulher identificada como Adriana Vieira da Silva, de apenas 31 anos, foi encontrada morta dentro de casa na manhã do último domingo. Esse crime foi registrado no povoado de Firmino, localizado em Presidente Dutra. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada com marcas de violência no corpo. Vizinhos ouviram gritos. Vindo de dentro da casa de Adriana Vieira, chegaram a chamar a polícia. O suspeito teria fugido em uma moto. Testemunhas foram ouvidas pela polícia civil. O principal suspeito do crime é o ex da vítima. Segundo o delegado, César Ferro estava inconformado com o término do relacionamento. Ele teve prisão preventiva decretada pela polícia e se encontra foragido. E ainda tratando sobre feminicídio, vamos resgatar um acontecimento de maio do ano passado. Uma mulher identificada como Ianca Alves do Amaral, de 26 anos, foi assassinada a tiros na cidade de Dom Pedro. O principal suspeito do feminicídio é o marido, Rony Veras Nogueira. Fato que agora é que seus familiares estiveram na porta da Procuradoria-Geral de Justiça para reivindicar da Justiça para que o suspeito responda ao processo preso. Hugo Viegas tem mais informações. O crime aconteceu em abril do ano passado, na cidade de Dom Pedro do Maranhão. Eu estou aqui com os dois irmãos da vítima, o Adson Alencar e também a Lilian Alencar, que vão explicar para a gente o que aconteceu. Ele foi preso na situação do crime. Ele estava foragido, foi preso através de investigação, denúncia anônima. Encontraram ele em uma invagem grande, em uma fazenda, em uma estrada vicinal. E, a partir disso, ele ficou preso durante seis, sete meses, foi solto agora no final do ano, 6 de dezembro. E, através dessa soltura, foi dado com um parecer favorável do Ministério Público para que ele seja solto. E o tribunal já, os advogados auxiliares de acusação, eles recorreram da situação de estar solto. Ele foi preso novamente através de um eliminar que foi feito pelo Paulo Vetter. E, a partir disso, ele solto, ele foi preso novamente. O Ministério Público tinha que recorrer, ele tinha que mudar o seu posicionamento. Coisa que ele já tinha feito antes de ser contra ele ser solto. E, de forma estranha, uma procuradora daqui foi substituir outra procuradora e mudou a concepção. Ela falou, não, ele pode ser solto, sim. Tentei desde janeiro, e quando eu soube que ela foi a favor, falar com ela. Eu queria ouvir dela e entender. E, janeiro, ela falou que estava de licença, que poderia me receber só agora a partir do dia 10. E, hoje, em plena segunda-feira, ela não está aqui para trabalhar. Falou que não pode receber que está tratando de assuntos externos. A gente foi na ouvidoria, na corregideria do MP, pedir explicação. Como é que uma procuradora, que marcou com a gente, eu viajei 20 horas de viagem para estar aqui, viajei mais de mil quilômetros para estar aqui. E ela disse que não tem como me receber, só quarta-feira. E me estranha, porque ela, como servidora pública, para ela estar de serviço hoje, atendendo, trabalhando, mesmo que não pudesse me atender, mas pelo menos estar aqui no Ministério Público. Ela nem aqui estava para me atender. Entrei e falei com vários procuradores e eu não consegui conversar com a doutora Domingas Frois, que foi a que deu parecer favorável e a que está inexorável na decisão de recorrer. Lamentado, a gente está passando por isso e está correndo atrás do MP para poder recorrer. Uma coisa que é para eles fazerem, porque é o dever deles. É isso, então, volto com você aí no estúdio. Sobre esse fato, o Ministério Público vai se posicionar e nós vamos trazer essa informação na edição de amanhã. Vamos falar também sobre segurança para as crianças. Neste carnaval, o Ministério Público lançou uma campanha com foco na proteção, a exploração do trabalho infantil. Em 2022, o Brasil tinha ao menos 1,3 milhões de adolescentes de 12 a 17 anos em situação de trabalho infantil. O número está no levantamento da Fundação Abrinque, feito a partir de dados do IBGE. É considerado trabalho infantil ocupações que estejam em desacordo com a legislação brasileira para a faixa etária. O Brasil permite que adolescentes acima dos 16 anos trabalhem, mas com restrições, como explica o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Proteção à Infância. Sendo permitido apenas para a partir dos 16 anos ou a partir dos 14, quando é um aprendiz. Aprendiz é quando se acumula a função de estudante aprendendo uma profissão. Nessas situações aqui, o trabalho infantil vai ser permitido. Com o tema Carnaval sem Trabalho Infantil, nesse bloco eu vou brincar, o Ministério Público do Maranhão esteve reunido com diversas autoridades para discutirem ações e estratégias no combate ao trabalho infantil durante o Carnaval. Teremos, por exemplo, durante o Carnaval, durante os intervalos, tem uma marchinha contra o trabalho infantil, tem alertas sonoros e visuais, faixas, banners, a entrega de camiseta para barraqueiros e ambulantes, porque é um público focal da nossa campanha. E também nos ônibus da cidade de São Luís tem a campanha Atrás dos Ônibus Back Bus, que é a propaganda Atrás dos Ônibus Coletivos. Boa parte do trabalho infantil é causada pela falta de condições financeiras das famílias para se sustentarem. O MP acredita que isso pode ser evitado através da melhoria das condições de vida dessas pessoas por meio de medidas como o aumento do número de empregos, realização de programas sociais, entre outros. Ao trabalhar nesse período de Carnaval, as crianças ficam sujeitas a diversos tipos de violações, como exploração sexual, violência física ou psicológica, até o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas. A finalidade dessa campanha é a de que as crianças tenham os seus direitos garantidos. Hora de seguir rapidinho para o intervalo. Na volta do destaque sobre política, Irassema Vale vai ser governadora do Maranhão. Volte já. Tchau, tchau.